Na frente dos amigos a gente fica escondido E pro meu pai eu digo que se é gay Nem foto a gente tira E na frente da sua prima eu fingo que gosto de mulher Se a galera sai junto Eu e você passo o rodo Mas meu AFT é com você De férias com o ex Nunca viu tanta loucura A Globo pagaria pra ver Meu bem Foi vivendo assim Que me acostumei A dormir com você Chuchu Cê jurou, prometeu Que não ia dizer Que me ama também Agora passei Sempre a comparar Cada beijo que dou Como usam as mãos Seu dedilha só você tem Dança comigo Dança comigo Pra gente tudo é jogo Pra gente é divertido A liberdade que a gente tem Se ninguém tá Se ninguém tá sabendo Ninguém fala Estraga a inveja Enquanto isso a gente vai e vem Quando a galera fala que eu vivo encalhada Cê me olha da risada Eu sei Que quando forem embora Cê me joga na sua cama E me beija bem como ninguém Meu bem Foi vivendo assim Que me acostumei Que me acostumei A dormir com você Chuchu Cê jurou, prometeu Que não ia dizer Que me ama também Agora passei Sempre a comparar Cada beijo que dou Como usam as mãos Seu dedilha só você tem Só você tem Só você faz Seu dedilha Só você tem Só você tem Foi vivendo assim Que me acostumei Seu dedilha Só você tem Só você tem Meu bem Foi vivendo assim Que me acostumei A dormir com você Chuchu Cê jurou, prometeu Que não ia dizer Que me ama também Agora passei Sempre a comparar Cada beijo que dou Como usam as mãos Seu dedilha só você tem Um... 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 Obrigado.